Entrando na denúncia, e detalhe, já temos a data correta em que a gente vai estar lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu não vou dar muitos detalhes, porque tem gente aí que tá com o cérebro fritando, né? Pensando o que será que a gente tá fazendo aqui nos Estados Unidos todo esse tempo, e quais são as coisas que a gente conseguiu contra eles. Eu sei de uma coisa, tem muita gente trabalhando pra derrubar essa quadrilha que censura os brasileiros. E pode ter certeza, a justiça pode até tardar, mas ela não vai falhar. A gente confia muito. E pra os brasileiros que estão aí nas ruas, meus parabéns, continuem firmes, e que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço.